Provérbios, capítulo 28 Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensátuas, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva, que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece a lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele, cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade, governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Provérbios, capítulo 29. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum. O Senhor Deus lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar às pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Provérbios, capítulo 30. As palavras de Agur. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é Ele e quem é o filho dEle? Tudo o que Deus diz é a verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Uma oração. Eu te peço a Deus que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de Ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o Teu nome, ó meu Deus. Outros Provérbios Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem duas filhas e as duas se chamam Midá, Midá. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçua do seu pai ou despreza sua mãe quando ela fica velha será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz nada fiz de errado. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar. O escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há quatro animais que são pequenos mas muito espertos, as formigas que são fracas mas ajuntam a sua comida no verão, os coelhos selvagens que também não são fortes mas fazem as suas casas nas pedras, os gafanhotos que não tem rei mas avançam em bandos e as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão mas podem ser encontradas até nos palácios. Há quatro seres vivos que quando caminham causam olhares de admiração o leão o mais forte de todos os animais que não tem medo de nada o bode o galo que anda de peito erguido e um rei diante do seu povo se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal então pare e pense bater o leite da manteiga pancada no nariz faz sair sangue provocar a raiva da briga do leite o leite e o leite